Falando agora um pouquinho de esporte, gente, olha que notícia boa. A seleção de vôlei, tanto dos meninos quanto das meninas, foram campeões nos Jogos Escolares Estaduais do Estado aqui, né? São jovens de 12, 14 anos que irão representar Mato Grosso do Sul no Rio de Janeiro nos Jogos Escolares Nacional. No peito está estampado a conquista do último Jogos Escolares Estadual. São meninas e meninos de 12 a 14 anos que praticam o vôleibol. Esses jovens são da Escola Estadual Luiz Lopes de Carvalho. A técnica da seleção masculina destaca o desempenho dos atletas no campeonato. Foram duas equipes fortes, Iviema e Carapó. A final de Carapó deu um frio na barriga, a gente achou que estava ali, mas a medalha estava na nossa mão. Tinha que buscar os resultados e conseguimos. Com o apoio das crianças, empolgação entre eles, o tão sonhado título, que é o GEMES, de 12 a 14, essa categoria. E conseguimos trazer esse título para a nossa cidade e para a nossa escola. As competições aconteceram em Dourados, onde os atletas enfrentaram as seleções de outros municípios. Assim como os meninos, as meninas também fizeram muito bonito. Uma competição estadual, então querendo ou não, o nível é um pouquinho mais elevado do que uma competição municipal. O nível técnico delas, para a idade delas, está muito bom. É um time que saca muito bem, tem uma defesa boa e também seu ataque está dando resultados, até porque a gente conseguiu as três vitórias. Quer dizer que os fundamentos funcionaram. Então, o nível delas é um bom nível para iniciante. Euforia e alegria por ter conquistado esse título estadual, mas agora esses meninos e as meninas precisam treinar muito mais, porque a delegação de Três Lagoas irá representar o Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares Nacional, lá no Rio de Janeiro. Foi bom, conseguimos a vaga para o Nacional. O último jogo foi muito difícil, conseguimos nos dois últimos pontos a vitória e trazer o título. Agora, era o vôlei mesmo que você sempre gostou, se dedicou, está aí nesse caminho, ou não, você meio que caiu de paraquedas ali e foi gostando? Ah, fui gostando do vôlei. Bom, eu avalio que foi uma experiência nova para mim, porque foi o nosso primeiro campeonato, para fora sim, e eu gostei muito de ter ele. E agora, Kézia, vocês vão representar Três Lagoas num campeonato nacional. Como é que está o coração? Está dando uma pressão aqui no peito, mas é isso, né? Deve ter treinado. É isso. Três Lagoas!